E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Arwen e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo com o Polvo. Já faz um tempo que a gente não se vê, então boas-vindas a todos os novos ouvintes e pra todo mundo que já ouviu o primeiro episódio e sentiram minha falta. Estamos aqui pra conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse tempo que eu tava fora e o que vai acontecer no futuro próximo, então bora lá. Nesse mês de outubro, nós tivemos as duas primeiras edições do torneio Elite 4, um torneio feito em colaboração da Splatoon com a Dragon Unite Sports. É um evento de cinco partes, dividido o primeiro em quatro torneios, um de cada modo, e juntando cada vencedor desse torneio, a gente vai ter um torneio com os quatro campeões logo no final, que vai ser a Elite 4 propriamente dita. Eu vi esses torneios bem de pertinho. Na primeira edição, que foi de Rainmaker, eu estava jogando nele, e na segunda edição, de Splat Zones, eu estava narrando o torneio junto do meu companheiro de times, Enala. Tanto jogar quanto narrar nesses torneios me deixou bastante animado, porque a gente tá vendo bastante o time novo e o time forte, com jogadores novos também. Isso é bem legal e contribui pro crescimento da comunidade brasileira de Splatoon, especialmente competitiva. Com mais jogadores e times mais fortes, os torneios vão ganhando mais atenção e é melhor pra todo mundo. Eu, pessoalmente, me diverti muito, tanto narrando quanto jogando, e eu não posso esperar pra narrar e jogar mais, tanto os outros torneios da Elite 4, quanto o resto de torneio que tiver por vir. Agora, falando de torneios específicos, vamos conversar primeiro sobre Rainmaker in the Seashell, o primeiro torneio da Elite 4. Esse foi o torneio da Elite 4 que eu joguei com o meu time, o Quasi Intimidation Factor. A gente teve um bom começo, conseguindo um 4x0 durante a fase de grupos. Depois, durante a fase eliminatória, a gente teve um 3x2 muito apertado contra uma caixeira que foi em stream, e acabamos perdendo de 3x1 pro bootleg na fase final. Eu, como pessoa que tava no jogo, preciso falar que, pessoalmente, eu estava exausto e destruído do set que a gente teve contra uma caixeira. Foi muito apertado, foi muito difícil, e provavelmente o set mais intenso que eu já tive jogando Splatoon pelos mais de dois anos que eu tô aqui. O bootleg team levou a coroa do torneio inteiro, e na Silver Bracket, enquanto isso, o BSB conseguiu levar a coroa do Silver Bracket em cima da tribo do índio, um 3x2 que parece ter sido um set muito bom, mas que a gente não conseguiu ver por não estar em stream. O BSB é um time que vem melhorando desde que ele foi formado há um bom tempo atrás, e sempre é bom de ver eles conseguindo resultados cada vez melhores. E o time que teve essa final acirrada com eles, a tribo do índio, tá cheio de jogadores novos fortíssimos, e também jogadores antigos que estão retornando também muito fortes. Eu já disse que ver times assim me anima demais, mas eu não vou ficar me repetindo aqui, vamos ver o que eles mais tem pra mostrar, bora pros zones em Seashell agora, segundo torneio da Elite 4. Esse eu não joguei, porque eu estava narrando e vendo tudo de bem pertinho pela stream. O Bucket Lag Team conseguiu levar a coroa do Gold Bracket de novo, depois de uma final acirradíssima com o Macaxeira no 3x2, onde parecia que qualquer time podia levar a coroa a qualquer momento. Apesar de ter ficado em segundo lugar, isso garante a passagem do Macaxeira pra Elite 4, o que é muito animador de ver, já que eles tiveram esse set fortíssimo. Tenho certeza de que eles não vão decepcionar. Enquanto isso, o BSB de novo levou a coroa do Silver Bracket, mostrando que não estão pra brincadeira. Eu espero ver eles na Gold Bracket na próxima, hein, BSB? Cês tão me ouvindo, né? Também apareceu um time novo chamado Maquinista Atrasado, que eu queria dar um pouco de atenção, porque parece ser um time muito forte, e com potencial pra ganhar algum torneio daqui pra frente. Mês que vem, vem a edição Clam Blitz da Elite 4, ou Clam Blitz na Seas Shell. E o Intimidation Factor provavelmente vai jogar e tentar pegar sua posição dessa vez. Mas além disso, saindo um pouco da área de torneios e falando sobre o que deve acontecer no Splatoon esse mês, há muitas teorias de porquê que a gente não vai ter uma Splatfest de outubro, nem algum tipo de evento de Halloween. Na Direct de Splatoon 3, confirmaram que ia ter um evento especial de Salmon Run, conhecido como Big Run, que ia acontecer a cada alguns meses. Na época do Halloween, já vai fazer uns dois meses que Splatoon 3 vai ter lançado, e por ser um pouco estranho que não vai ter um Splatoon win esse ano, muita gente tá teorizando que vai rolar uma Big Run no final desse mês. Isso ainda é só uma teoria, mas como a próxima Splatfest já foi confirmada pra acontecer em novembro e com o tema de Pokémon, é uma teoria muito aceita pela comunidade, já que é estranho a gente não ter uma Splatfest de Halloween. Eu, pessoalmente, torço muito pra essa teoria ser verdade, porque enquanto eu não era um grande fã de Salmon Run no Splatoon 2, eu tô amando o modo no Splatoon 3. Eu acho que eles fizeram um ótimo equilíbrio de deixar o modo mais difícil, nos dar mais desafios e deixar as armas em geral de Salmon Run mais fortes. Os bosses novos trazem coisas interessantes pro jogo, especialmente a Extra Wave contra o Corozuna, e as interações que essas armas têm com esses bosses novos, pra mim, é simplesmente muito divertido. Eu tava até pensando em juntar um pequeno grupo de amigos, formar como se fosse um time de Salmon Run, pra tentar pegar aquele glamouroso 999 no Executive, e ganhar uns emblemas que você só ganha assim. Pra quem não sabe, tem alguns emblemas que você pode colocar na sua Splash Tag, que você ganha a atingir certas pontuações no Executive VP da Salmon Run. A primeira é só um emblema do mapa, quando você chega no Executive 200, depois uma versão desse mesmo de 400, que é de bronze, depois uma no 600, que é de prata, e uma finalmente na pontuação máxima 999, que é de ouro. Como a rotação de Salmon Run só dura 48 horas, e depois que ela acaba, a pontuação reseta e de volta, com a nova dificuldade que esse modo tem, conseguir esses emblemas pode ser muito difícil, mas eu acho que é também o que torna eles divertidos, e uma grande conquista. Eu queria terminar o podcast com um anúncio que eu pretendo fazer esses episódios mais consistentemente, especialmente se vocês demonstrarem que estão gostando. Então, se puder, deixe a sua curtida, se inscreve no canal, e pode mandar um comentário perguntando sobre o podcast, sobre o meta, sobre jogadores, times, qualquer coisa, que eu respondo e a gente conversa aqui de novo no terceiro episódio. Aqui foi o Arruin da Splatoon, e até mais, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Tchau. 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 Tchau.